Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe pra você essa caixa sushi e ela é uma caixa sushi muito bacana porque não vai cola, ela é totalmente em travas então você vai passar aqui na máquina, a gente vai fazer o teste e você vai ver você vai passar na máquina e só vai montar aqui tem o registro para a folha A4, onde você vai encaixar a sua folha personalizada pra fazer o corte e se você gostar do vídeo não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do Youtube página do Facebook, Instagram, TikTok, que a gente sempre está postando novidades aí todos os dias já saiu cortada e muito bem vincada vamos lá, vamos à montagem então é isso aí, ela cabe dentro da folha A4 e aí a gente vai conseguir falar também sobre as medidas, logo mais só um minutinho que a gente só está montando ela aqui e eu vou passar no restante do vídeo as medidas então aqui a gente iniciou a montagem olha lá, ela não vai cola você vai colocar aquela parte ali primeiro depois fechar o fundo e aí só vai ficar a tampa olha lá o fundo também ele é aí de travas depois é só colocar a tampa e aí ela vai ficar assim vou falar sobre as medidas dela a medida é 7 de altura por 7 aqui também por 6,5 aqui e aí a medida final aqui cabendo dentro do A4 aí com essa margenzinha aqui deixa aquele like deixa aquela curtida segue a gente no canal do Youtube segue a gente no Instagram e TikTok e outras redes aqui essa daqui é uma máquina da Flock Color de 40cm a MasterFell agradece a sua audiência a faca já sai assim emborrachada para expulsar o material depois do corte o corte é feito a laser por isso que ela vem assim pirografada a MasterFell agradece a sua audiência e aí